Mamãe, que bom que você está aqui. O que você quer, filho? Além de mexer a paciência. Eu tenho uma proposta irrecusável, mamãe. Que proposta, filho? Você sempre me obriga a ir ao mercado com você para ajudar a carregar as compras, não é mesmo? Sim, filho, mas e daí? Eu tenho uma proposta irrecusável que beneficia todos os dois lados, mamãe. Que tal eu sempre ir ao mercado com a senhora, porém, você que sempre vai carregar todas as compras, mamãe. Assim eu não me canso e você não pode mais reclamar que eu não vou ao mercado com a senhora. Todos saem ganhando. E então, mamãe? O que você achou da minha proposta irrecusável? O que eu achei? Eu já vou lhe responder, filho. Só a mamãe mesmo para me dar uma ginolada com uma proposta irrecusável dessas. Puta que pariu.